Inclusive, por causa do Marco Luca, eu terminei o namoro. Aí você fez show lá em Uberaba, tamo junto, inclusive. Aí eu não fazia stand-up ainda, mas eu era muito fã. Eu namorava uma mina, aí você ia fazer show lá. Aí eu comprei dois ingressos empolgadão. Ela falou, então, inclusive eu queria te falar um negócio, que é o seguinte, eu não quero me namorar mais, não. Fiquei com dois ingressos, aí eu falei, eu vou vender o outro ingresso. E a menina que comprou era a sobrinha de uma ex-patroa minha, que eu trabalhava numa agência. Ela comprou de mim, e olha como é que o mundo dá voltas. Eu fui no show, essa menina sentou do meu lado, a gente começou a trocar ideia, e ela também me deu um for.